Vista do dia com Maria Lídia Flandoli, o clima de incerteza na Câmara Federal, faltando menos de 24 horas para a votação da denúncia contra a Temer. E quem faz análise é a cientista política Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigada por estar conosco. Exatamente esse clima de incerteza, quase que de suspense sobre o que possa acontecer amanhã. E na véspera dessa votação, o governo federal age politicamente para conseguir, para que os parlamentares da base coloquem 342 deputados lá para que haja quórum e aconteça a votação. Temer está na sua pior fase, muito baixa aprovação. E o olhar da população em função dessa denúncia contra a corrupção. No seu entender, Michel Temer tem chance de conseguir esse quórum amanhã e sair dessa votação? Boa noite, primeiro, Maria Lídia. No meu entender, é difícil fazer-te profeta, ultimamente, porque o Brasil está dando muitos sustos. Mas no meu entender, eu acho que sim, que ele tem chance de se livrar mais dessa. E tem vários elementos aí. Primeiro, todo mundo lembra que na Comissão de Constituição e Justiça, ele saiu vitorioso, ele mudou desses seis membros. Teve, na verdade, uma manobra que foi descarada, despudorada. E, obviamente, que agora está manobrando do mesmo jeito. Ele liberou agora 15 milhões em verbas, em programas. E, enfim, tudo indica que provavelmente, o que não sabemos será se vai ter quórum, se vai ter a margem da votação. Qual que vai ser a margem? Imagina que pode ser uma margem apertada, mas tudo indica que provavelmente ele vai salvar de mais cesta. Agora, essa questão, se a margem for apertada, mas ele se livrar dessa denúncia, ele ganha um fôlego. Ganha um fôlego. Mas o que importa é saber, assim, que margem que ele precisaria para ganhar mais que um fôlego, para exibir que ele tem força política para garantir governabilidade e, principalmente, para conseguir aprovar a reforma da Previdência, a reforma política, algo que interessa muito até a sustentação dele no poder. Não, fundamentalmente isso, porque se ele ganhar uma margem, como você falou, se ele ganhar uma margem relativamente ampla, a baixíssima popularidade dele, e quero lembrar uma coisa, o índice de aprovação dele é o menor da série histórica desde 89. Seria realmente uma coisa dramática. Mas se ele ganhar aí um fôlego, uma certa margem, né, que não sabemos qual é, porque aí se quer fazer uma profecia matemática, ele vai ganhar um fôlego fundamentalmente de frente para o mercado. que está se esperando na Previdência. Mas teria que ser o quê? Algo muito expressivo? Eu acho que muito significativo para paliar realmente essa baixa confiança. Mas, mesmo assim, eu fico pensando aqui em vários partidos, por exemplo, o PCDB, que é um caso muito enigmático e muito simbólico, né, tem alguns... Sim, o maior apoio que ele tem, né, etc. O próprio PCDB, que tem essas dúvidas, né, eternas e contínuas, já assinalou que talvez alguns deputados vão votar contra, a favor, mas que eles vão votar a favor da Previdência, por exemplo. Então, eu fico imaginando que, por muito que não tenha uma margem muito expressiva na votação de amanhã, mas, provavelmente, ele vai conseguir se votar a reforma da Previdência, com algumas modificações, porque vários deputados já assinalaram que é importante que eles vão votar. E aí sim ele ganha força política. E aí, claro que ele ganha. Imagina, já passou a trabalhista, se ele passasse a Previdência com algumas modificações, algumas margens, ele basicamente fez o que ele disse que ia fazer. E ele assinou para o mercado que ele fez o que o mercado estava disposto. Então, isso aí daria um grande fôlego para ele. Bom, e agora há parlamentares interessantes, né, que na base, que faltando menos de 24 horas para a votação, lá ainda estamos indecisos, né. O que querem esses deputados? Eles estão ainda criando dificuldades para conquistar benefícios? Ou, de fato, eles estão com síndrome do pânico, com muito medo do eleitor, que está prestando atenção e amanhã essa votação, ela vai ser transmitida ao vivo. Todo mundo saberá quem votou no quê. As duas coisas, Maria Lídia. Eu acho que tem uma margem aí que dá negociação, então vendem-se e compram-se o voto, literalmente isso, né, uma venda-compra do voto amanhã. E outra coisa que está no horizonte de corto prazo de 2018, né, então é aquela ideia de eu vou ser visto como aquele que apoiou o Temer, mas por outra parte, todo mundo sabe que ninguém consegue governar com o PMDB como inimigo. Então eu acho que tem aquele horizonte do corto prazo da negociação e aquele do meio prazo que é 2018, obviamente, né. E aí estamos, acho que esses cálculos matemáticos, agora mesmo todos os deputados estão pensando nesses cálculos. Agora, também se cogita do adiamento da votação amanhã, né, nós estamos falando dando como certo. Mas de repente pode acontecer esse adiamento até como estratégia política. Agora, é interessante, para quem é interessante que Temer continue no governo, porém sangrando, cada vez mais fragilizado. Isso é um meio eficiente para escapar do julgamento do eleitor ou pode até ser visto pelo eleitor como uma falta de coragem, uma omissão dos deputados em não tomar uma posição clara mostrando quem quer o quê. Olha, essa pergunta de a quem que convém que Temer fique no poder já foi feita muitas vezes, porque todo mundo se pergunta, mas por que não tem manifestações contra Temer? Nós tivemos tantas manifestações no passado e agora que nós temos uma situação tão escancarada, tão óbvia, tão evidente, por que não temos grandes manifestações convocadas? E eu penso, será que convém nos dois lados dessa suposta polarização, Maria Lídia? Por uma parte, ao PMDB convém, aparentemente ao PSDB também convém, porque vem dizendo o MES que desembarca do governo, mas não desembarca. E talvez ao próprio PT, em quem interessa se desgaste até 2018. Chegue fragilho na eleição. Para que em 2018 o PT chegue com mais força. Então, provavelmente, nesse cenário de Brasília, os senhores de Brasília, interessa a todos que não tenha uma grande mobilização popular para a saída do Temer. Fora, Temer enfraqueceu muito, de fato. Bom, agora a última pergunta. É uma hipótese que não está sendo muito aventada, mas é muito bem. Suponhamos que haja a aceitação da denúncia que teme que o Supremo Tribunal julgue Temer e ele seja afastado. E aí o agravamento da crise política. As instituições brasileiras ficam vulneráveis com este cenário? As instituições já estão muito vulnerabilizadas. Os últimos índices de confiança na presidência da República, no Congresso, são baixíssimos. Se bem que o Brasil tem uma característica que a série histórica de confiança institucional sempre realmente foi muito baixa. Mas eu acho que o processo de impeachment da presidente Dilma e até agora fragilhou mais ainda. E esse que é o grave problema de tudo isso, Maria Lígia. Eu acho que não é uma questão conjuntural, temporal, é uma questão realmente de profundidade de como vamos recuperar a confiança institucional no país. Porque os nomes passam. Temer passa, Lula passa, mas a instituição fica. Isso que temos que recuperar. Ok. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite.